Olha só, com o valor dos combustíveis subindo, toda ajuda para economizar vale a pena, não é mesmo? Por isso a Natália Mendonça foi conferir com o engenheiro mecânico, atenção hein? Essas dicas valem, dicas para gastar o mínimo possível. Olha a tela. Eu estou aqui dentro do nosso carro de reportagem, o carro está parado, por isso a gente está aqui sem o cinto de segurança. Esse carro, o motor dele é 1.6, mas as dicas que o Bruno Lino, que é engenheiro mecânico, vai dar serve para quem tem carro 1.0, com uma potência maior, menor, enfim, serve para todo mundo que está afim de economizar no combustível. Bruno, a primeira coisa que a gente tem que ficar bastante atento é em relação à calibragem dos pneus, né? Uma vez por semana, de acordo com a especificação do fabricante, você encontra essa informação lá no manual do proprietário, você fazer a calibragem do pneu pelo menos uma vez por semana. E o ideal é tentar sempre fazer com o pneu frio, porque se a borracha esquentar, ela vai dilatar. Então, às vezes, você pode colocar a calibragem errada. Então, a calibragem dos pneus aumenta em cerca de 25% do consumo do combustível, da autonomia do veículo. Então, por exemplo, se um veículo rodaria 400 quilômetros com tanque, ele, com esse consumo até 25%, vai rodar 300 quilômetros. Então, se você colocar no bolso uma autonomia de distância de 100 quilômetros, vai pesar bastante no bolso. Essa história do ar-condicionado, que a gente tem que desligar de vez em quando, deixar numa velocidade mais baixa, isso é mito ou é verdade? Isso resolve alguma coisa? O ar-condicionado, ele tem um componente a mais, que eu chamo o compressor. E esse compressor, ele está ligado direto com a correia de serviço do motor. Então, quando você aciona o ar-condicionado, esse compressor, ele entra em operação. Ou seja, então é um componente adicional a mais que vai desprender força do motor. Então, se você ligar o ar-condicionado, ele vai consumir um pouco mais de combustível. Geralmente, na média dos 20% a 30% da autonomia do veículo. Então, o que é o ideal? Utilize ele na velocidade mínima e com a temperatura mais ou menos, assim, agradável. Não utilize ele totalmente no frio, porque quanto maior potência você exigir do ar-condicionado, maior vai ser o consumo. Então, tem como você utilizar o ar-condicionado, só que fazer ele consumir menos. Quem já dirige há muito tempo, está acostumado ali a passar as marchas no carro que é manual, pelo barulho, pela velocidade do veículo. Mas, isso também pode impactar no consumo de combustível do carro. Qual é a dica para quem não tem esse hábito, para quem está começando a dirigir agora, ou está acostumado, talvez, com o carro automático, pegou um carro que é manual, quer saber a hora certa de passar a marcha, para não ter problema com gasto com combustível. Não muito, né? Ou podemos utilizar o próprio contagiro do motor, que é que ele vai ler a RPM do motor. Uma faixa boa de mudança de marchas, orientada pelo RPM, seria ali entre 2.500 a, no máximo, 3.000. E isso, você fazendo essa aceleração de forma gradativa. Não pode ser muito brusca a aceleração, senão, nesse que você força a aceleração, você vai estar demandando mais consumo do veículo. E outro que nós podemos nos orientar é pela velocidade do veículo. Geralmente, quando você está de primeira para a segunda marcha, geralmente, o aconselhável é você trocar para a segunda marcha até uma velocidade de 20 km por hora. Quando você está de segunda para a terceira, o aconselhável é você fazer essa troca de marcha até, no máximo, 40 km por hora. Quando você está de terceira para a quarta marcha, é aconselhável você trocar até, no máximo, 60 km por hora. E, para você mudar de quarta marcha para a quinta marcha, o aconselhável é a partir de 70, 75 km por hora, você já utilizar a quinta marcha. Então, tem muitos mitos, o pessoal fala, vou colocar a quinta marcha só acima de 100 km por hora. Não. Quanto menos força você desprender do motor, menos exigir, maior vai ser a economia que nós temos. E o Bruno estava me contando que o motorista tem uma mania, um hábito, de ficar parado, por exemplo, no semáforo ali que está vermelho, controlando ali a embreagem com o acelerador e que isso pode gastar combustível também, né, Bruno? Automaticamente vai desgastar o componente que é a embreagem, você vai ter um gasto de manutenção e, como você está usando o acelerador, muitas vezes, vai desprender a energia do motor. Então, vai aumentar o consumo. O que é o aconselhável? Parou no sinaleiro, coloca o veículo em ponto morto, puxa o freio de mão e espera. Aí o veículo vai estar em marcha lenta, abriu o sinaleiro, aí você coloca a primeira marcha e segue. A qualidade do combustível vai demandar na autonomia do veículo. Então, se você controlar, usar isso, você já vai ter um fator enorme da eficiência e da autonomia do veículo. Boas dicas, né, pessoal? Até porque o preço está subindo, meu Deus!